Então, sobre o processo do segurança do Gustavo Lima. Ah, sim. Você falou que você chamou, houve um problema entre uma fã e um seu segurança, você chamou os dois dentro do camarim, algo que me remete a esse episódio. Ah, sim. Você está indo. Pode fazer o link. Link. O que aconteceu é o que todo mundo sabe, né? O quê? Eu acho que é o colega, na realidade eu fui ver o meu colega. Gustavo. Gustavo. Gustavo Lima, porque eu gosto dele. Sim. Você ainda gosta dele, muito? Não, hoje decepcionada. Então, quebrou o cristal. Por causa desse episódio. Por causa desse episódio. E aí eu fui, realmente eu fui, isso aí já está dito, redito, estamos no meio de um processo. Ah, não acabou não? Não, acabou não. Não. Não, acabou não. Vamos seguir. Porque se eu... Que não existe uma conciliação... Não, não existe, porque é o seguinte, eu não admito o que ele fez comigo. Ele bateu em mim de uma forma muito ruim, chorei muito, fiquei muito mal, fui para a rede social. Talvez errei, talvez. Mas qual a defesa que eu tinha ali? Só tinha eu. Eu não tinha ninguém, eu estava no habitat do Gustavo Lima. Um cara me maltratando, um cara metendo a mão, dizendo aqui você não entra. Espera aí, minutos antes de eu ter uma testemunha, eu estava ligando para a doutora Fanny, olha, eu estou falando o nome da médica. Doutora Fanny do Albert Einstein, não, do Sírio-Libanês, dizendo, doutora, o Gustavo Lima está passando mal. Qualquer coisa, a senhora me manda uma ambulância também? Porque já tinha lá uma ambulância, imediatamente. Eu estou falando o nome da doutora, que é um infectologista, ela é testemunha. Porque ele estava passando mal? E de repente... Não, disseram que ele estava passando mal. Ah, tá, tá, tá. Então, para você ver como eu me preocupei com ele, Léo, como foi minha atitude dentro do carro. Esperei uma hora, aí fui lá, não consegui. Aí ele saiu, a assessoria de imprensa, disse para mim, Roberto, Gustavo está saindo, está subindo a rampa. Falei, agora eu vou dar um abraço nele. De novo, brecada. Então, aquele me humilhou mesmo, sabe? Mas eu acho que deve ter sido alguma fase, porque o Gustavo não é assim. Pois é, mas até hoje o Gustavo não pegou um telefone para dizer, colega, desculpe, hein? É isso que me estranhou. Eu também estou me estranhando isso. Me estranhou. O Gustavo não é esse cara. Pois é, é isso que me estranhou. A sua assessora é a assessora dele, não é? É a minha assessora. E ela sabe disso. Então, isso me causou um estranhamento terrível, porque se isso acontece com o meu colega, eu já tinha no outro dia ligado, olha, desculpa, ou ele estava nervoso, aconteceu alguma coisa, mas eu, de artista para artista, de colega para colega, eu usaria dessa delicadeza, dessa elegância, entendeu? E até hoje nada, mas também tudo bem, continuo aplaudindo ele. Mas esse processo, quem inicialmente foi condenado e continua esse processo? Inicialmente eu tinha colocado um processo nele, no segurança, mas como o meu advogado disse, Roberta, para você colocar um processo no segurança, vai resvalar no Gustavo Lima. Claro. Que é o patrão dele. O que eu fiz? E está aí na rede social, mas isso ninguém usa, né? Usa o que não tem que usar. Eu disse, então, olha, eu estou aqui dizendo que estou retirando o processo, porque eu não gostaria que resvalasse no meu colega, que é o Gustavo Lima. Então, eu estou retirando. Depois de dez dias, o cara mete o processo. Por segurança. Mas não tem problema. Eu continuo aplaudindo, eu gosto da voz dele. Eu gosto do trabalho. Ele é um cara incrível. Eu gosto, é um cara bonito. Eu gosto. É bonitão, hein? Entre ele, o que ele fez comigo, isso teve essa decepção no meio. Eu acho que é uma decepção. Ela não é... Ela é muito ruim. Mas até aí tudo bem. Eu não tenho problema nenhum.